Oi Mônica, pois é, acabou agora o desfile da Arame de Ricardo, estou aqui com Fabrício Amaral, diretor de Carnaval da escola. Fabrício, André Siciliano, deu samba? Deu e deu muito samba, né? O André é uma pessoa maravilhosa, esteve com a gente em todos os momentos. Fizemos essa festa linda com gente de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense em peso e claro a nossa comunidade de Ricardo Albuquerque, que deu um show aqui na avenida fazendo esse lindo desfile. Obrigado André, ao pessoal da LERJ que está fazendo essa transmissão, todo o Brasil assistindo a gente. Graças também ao André Siciliano, que é um grande incentivador da cultura do Brasil. Tá aí Mônica, tudo certo aqui no desfile da Arame de Ricardo, volto com você.